Senhor amado, nós te agradecemos por esse tempo, obrigada Espírito Santo pela tua obra em nós, obrigada Jesus pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, nós clamamos Pai que somente a sua voz seja ouvida hoje, somente a sua palavra que pode ferir os nossos corações, transformar as nossas vidas hoje seja ouvida, discernida, em nome de Jesus Pai que tudo que é nosso caia por terra, que toda dispersão cesse agora em nome de Jesus, que os pensamentos estejam cativos ao Senhor Jesus, que o Senhor agora tire Pai dos nossos olhos todas as escamas que nos impedem de ver, de discernir, tira o tampão dos nossos ouvidos, eu declaro agora que os ouvidos espirituais estão abertos para te discernir, para te ouvir e que o Senhor nos dê um coração pronto a corresponder e obedecer Pai tudo aquilo que o Senhor nos instrui nessa noite, em nome de Jesus Senhor, amém. Amém. Queridos, enquanto eu estava aqui na adoração, eu comecei a sentir como se os meus ouvidos estivessem, sabe quando você está na serra, que o seu ouvido começa a tampar? E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre alguns ouvidos que estão realmente fechados, ouvindo como se a distância, aquilo que o Senhor está falando. E hoje eu creio que há um mover do Espírito aqui, para destampar os nossos ouvidos, aguçar o nosso discernimento, para que possamos corresponder com clareza e com firmeza a tudo aquilo que o Senhor nos propõe, amém. Em nome de Jesus. Nós vamos passear em Efésios hoje, pode deixar aberto aí, aleluia. Efésios 1, nós vamos começar pelo 17. Deixa aberto aí. Queridos, de maneira geral, eu creio que Paulo está sempre trazendo para a igreja, para as igrejas, uma conduta, trazendo uma clareza para que possamos ser família. E quando ele escreve com a autoridade que tem, que tinha, né? Ele muitas vezes nos confronta, ele fala de verdades que muitas vezes estão ali no nosso dia a dia. Ele fala aos casamentos, ele fala aos solteiros, ele fala às comunidades de forma geral, ele fala sobre postura do homem, da mulher. E talvez por isso que eu me identifique tanto com o Paulo nesse sentido, que eu olho e eu falo, ele é objetivo. Eu gosto de clareza, sabe? Eu gosto de entender exatamente aquilo que eu tenho que fazer da parte do Senhor. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com um grande ministro de uma banda e na mesa nós conversávamos sobre várias coisas sobre a igreja e ele falou, puxa, olha, sinceramente, eu entendo que se eu tiver que falar para um jovem meu, o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, ele não entendeu nada sobre Jesus. Ele precisa ter revelação de Jesus e eu não preciso daí dizer para ele o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Em um certo aspecto eu concordo com ele, porque a partir da revelação de Cristo nós decidimos pela obediência. Porém, as cartas de Paulo, principalmente, elas são muito específicas, elas dão direção do que fazer e do que não fazer, né? Eles são, as cartas são claras e dizem para nós marido, trate a sua esposa de forma que ela realmente seja honrada, ela é a parte mais frágil não é verdade? E fala, esposas, respeitem os seus maridos existe uma conduta, existe sim uma instrução do que fazer, do como fazer então, queridos, quando eu olho para a carta de Efésios, eu vejo ele realmente ensinando a igreja a viver uma vida em comunidade e de uma maneira muito prática, é por isso que nós vamos aqui caminhar juntos nesse texto Efésios 1, do 17 ao 19 Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos e a incomparável grandeza do poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força então ele está dizendo aqui claramente que ele ora para que vocês tenham discernimento, revelação que vocês compreendam que tem um chamado compreendam que tem uma herança e que tem o poder de Deus sobre as suas vidas então aqui Paulo não está pedindo nada específico no sentido de te dar alguma coisa mas ele está dizendo já existe e vocês precisam entender vocês precisam ter discernimento vocês precisam se apropriar daquilo que o Senhor já entregou a vocês o Senhor já os chamou já existe uma herança ou seja, nós temos promessas do Senhor nós temos acesso por meio de Cristo Jesus pela sua obra na cruz de reconciliação que nos confiou um lugar como co-herdeiros co-participantes e isso é poderoso então ele nos chamou para sermos família de Deus em Efésios 2, do 19 a 22 nós vamos ler juntos agora portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus diga família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus Cristo como Cornestone no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor nele vocês também estão sendo edificados juntos diga juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito amém? o Senhor é a nossa pedra angular é por isso que nós o chamamos Cornestone é por isso que o Senhor Jesus é o fundamento para que nós possamos nos tornar uma família nós precisamos estar juntos e Ele precisa ser a pedra de sustentação dessa família amém? Ele é o nosso Senhor aquele que nos dá condições de vivemos assim e como se vive uma família a partir de Efésios 5 nós vamos ver que é justamente a vida em comunidade que é tratada então nós vamos ler lá o 5 do 15 ao 17 tenham cuidado com a sua maneira de viver que não seja como insensatos mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor Paulo vai revelar que na multiforme sabedoria de Deus Ele vai se manifestar justamente através da igreja vai se manifestar através dessa família que somos não é? Efésios 3 do 8 ao 10 diz a mim o menor de todos os santos foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas e isso para que agora pela igreja diga igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais entenda que Ele posiciona a igreja e através da multiforme sabedoria Dele Ele vai manifestar quem o Senhor é isso é poderoso queridos porque isso fala de um lugar que ocupamos de uma responsabilidade que temos e Paulo está dizendo aqui que ele teve uma comissão e a comissão dele era pregar para os gentios e ele estava fazendo a parte dele e estava com isso manifestando quem o Senhor é o seu poder e o Senhor vai usar cada um de nós para revelar quem Ele é porque Ele é tudo em todos Efésios 4 6 diz um só Deus e Pai de todos que é sobre todos por meio de todos e em todos então o Senhor vai se manifestar através de quem? todos diga todos então Ele vai se manifestar através de mim e através de você e eu sempre digo aqui que toda vez que rejeitamos alguém que fazemos acepção de pessoas que fazemos escolhas que nós somos seletivos muitas vezes nos grupos nos relacionamentos toda vez que eu evito que eu rejeito que eu não quero estar junto eu estou evitando rejeitando o próprio Deus porque você é parte do que o Senhor é você tem uma porção do Senhor então nós não podemos tratar com desprezo uns aos outros nós precisamos reconhecer e entender o valor que cada um tem mas eu acho tão interessante a forma com que Paulo vai construindo justamente o entendimento para os Efésios porque nos três primeiros capítulos ele vai falar justamente da identidade ele vai falar para eles quem são entendam quem são ou seja nós devemos entender quem nós somos para fazer então ele primeiro nos identifica aqui ele fala que existe uma paternidade que somos filhos então primeiro ele está nos afirmando dizendo quem somos para fazer alguma coisa então em primeiro lugar o entendimento de que somos uma família espiritual nós somos então uma comunidade que vive para manifestar quem o Senhor é a sua glória e nós temos que reconhecer o valor uns dos outros porque ele é tudo em todos e ele vai se manifestar através de cada um de nós aqui amém então vamos a nossa identidade Efésios 1 do 4 ao 6 porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual graciosamente por meio nos deu por meio do seu amado Efésios 1 4 ao 6 está dizendo nós somos filhos nós somos feitura dele e essa é a beleza da igreja de Jesus nós somos todos parecidos com ele nós somos coerdeiros participantes da sua glória feitura dele Efésios 1 do 4 ao 6 ele diz ali o texto que lemos filhos para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor e também vai dizer em Efésios 2 10 pois somos feitura dele criados em Cristo para boas obras então filhos mais uma vez para boas obras filhos para serem santos e irrepreensíveis filhos para onde vocês estão para as boas obras vamos lá fica comigo coerdeiros membros do mesmo corpo e coparticipantes então da promessa de Cristo que está escrito lá em Efésios 3 6 ok então ele nos afirma fala que nós somos poema feitura dele obra prima do Senhor então vira para o seu irmão e fala obra prima do Senhor feitura de Deus aleluia e estamos então posicionados para mais uma vez então ele começa a trazer os fundamentos para a vida em comunidade nós vamos trilhar agora esse caminho juntos tá bom você que está anotando dá um check ali modo de viver sim ele é específico sobre a conduta e nós vamos ver isso juntos Efésios 2 1 ao 3 vai dizer vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados nos quais costumavam viver quando seguiam padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar o espírito que agora atua nos filhos da desobediência antes todos também vivíamos como eles satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa realizando as vontades e os pensamentos dela como os outros éramos por natureza merecedores da ira então nós precisamos abandonar as nossas vontades os nossos desejos pecaminosos a partir de agora nós decidimos por Jesus e eu preciso abandonar a velha criatura eu preciso abandonar os desejos impostos por essa velha criatura porque eram dominados por espíritos concorda comigo então o texto é claro para dizer ali os padrões desse mundo e o príncipe do poder do ar então existia uma influência maligna sobre a minha sua vida antes de conhecermos Cristo Jesus que nos influenciava de forma a tomar decisões erradas e ceder ao pecado mas a partir do momento que decidimos por Jesus nós confessamos ele nós não temos mais essa influência porque o sangue do cordeiro é sobre nós faz separação entre nós e as trevas e a partir deste momento nós temos a responsabilidade de corresponder em obediência ao Senhor certo? a partir de agora o diabo ele é resistido resistir ao diabo e ele fugirá de vós então eu tenho um comportamento de resistência que oferece força contrária então eu não cedo mais aos pecados eu não cedo mais às tentações porque é o Senhor que nos dá graça para suportar amém? ele nos dá condições escape para fugir do pecado então ele continua dizendo depois lá em Efésios 4 1 a 2 como prisioneiro no Senhor peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado com toda humildade e mansidão com paciência suportando uns aos outros em amor então essa é a forma de se viver porque em Efésios 4 22 e 24 ele vai falar assim ó vocês vão agora se despir do velho homem e se revestir do novo homem então você vai deixar as práticas do passado e passar a ter uma nova conduta criado para ser semelhante a Deus Efésios 4 22 e 24 esse texto que eu estou me referindo semelhante a Deus injustiça e santidade proveniente da verdade proveniente da palavra de Deus então nós passamos a ter uma nova atitude andem com dignidade sejam mansos e humildes isso é ser parecido com Jesus ele mesmo disse vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados porque eu vos aliviarei aprendam de mim que sou manso e humilde então ele está dizendo olha pra mim porque nós somos chamados como as cartas de Paulo estão falando para sermos imitadores de Deus para sermos como ele Paulo mesmo vai dizer em Coríntios sede meus imitadores como eu sou de Cristo a partir desse momento eu e você precisamos olhar pro lado e dizer seja meu imitador porque eu sou imitador de Cristo será que você pode dizer isso pro seu irmão que sai do seu lado pode me imitar eu sou parecido com Jesus e isso querido não é um privilégio de Paulo porque se o Senhor nos comissionou a fazermos discípulos isso quer dizer que eu tenho condições porque um dia eu fui discipulada eu sou discipulada por Jesus e eu posso dizer o mesmo eu preciso reproduzir o que eu aprendi foi isso que ele diz foi isso que ele disse pra Timóteo aprenda de mim aprenda em Filipenses ele vai dizer ouça o que eu digo agora pratique vivam da forma que eu estou instruindo vocês então queridos precisamos ter essa responsabilidade e assumir que somos imitadores de Deus e se há vergonha pra você em dizer isso quer dizer queridos que você está lá naquela primeira fase quer dizer que você reconheceu Jesus mas você não abandonou as velhas práticas você não abandonou e você está debaixo muitas vezes de influência maligna porque você está cedendo ao pecado tendo influência do maligno e você não abandonou a velha natureza a carne está sempre ressurgindo renascendo e nós precisamos abandonar essa velha natureza amém? é uma decisão então a forma digna de se viver é essa com humildade e mansidão e eu acho interessante queridos que são expressões da nossa natureza que elas se manifestam justamente na vida em comunidade porque como que você manifesta humildade na solidão? como que você manifesta humildade sozinho? a mansidão da mesma forma em que momento que você é testado provado pra sair do eixo com alguém tudo bem que um computador também pode tirar do eixo coisas te tiram do eixo mas a forma de você manifestar a mansidão e a humildade é com alguém porque o que importa pra um computador você ser humilde e manso? que diferença vai fazer pra ele a sua delicadeza e dizer com licença vou entrar aqui colocar a minha senha não você precisa praticar isso com alguém e eu costumo dizer queridos que filhos são aqueles que arrancam o melhor e o pior de nós quer ser provado casa e tenha filhos quer ser provado vai morar com a sua irmã sua amiga dividir um apartamento misericórdia não é? vai dividir a vida com alguém nós aconselhamos aquelas que estão atingindo a maioridade a deixar a sua família a viver um novo padrão com o Senhor de aprender a depender dele e algumas nós também indicamos mora com uma amiga vai dividir a vida não é? ali você vai manifestar quem é não é? a verdade a sua família já vai te atestar pra muita coisa né? a forma com que você convive lá a forma com que você honra desonra tudo isso está sendo visto mas você se sente muito confortável porque você está lá muito acostumado mas a verdade é que se você não tem um testemunho na sua casa querido isso também não te aprova pra viver em qualquer outro lugar e até pra ser uma nova família então viver a vida em comunidade é viver com os outros estar na mesa estar em Livingston receber pessoas na sua casa ir até as pessoas é assim que nós manifestamos o fruto do Espírito Santo Efésios 5 do 1 ao 2 portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam e amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus então aqui no capítulo 5 Paulo começa a discorrer a conduta sobre o casamento então como eu falei ele começa a dizer ali que devemos nos sujeitar uns aos outros ele fala para as esposas se submeterem aos seus maridos tratá-los com respeito vai falar para os homens que se sacrifiquem por as suas mulheres assim como Cristo se entregou por ela e quem aqui já participou de casamentos que eu e o Farley fazemos você provavelmente já ouviu dando boas-vindas àquele casal ao lugar de morte e renúncia que o casamento é isso o homem é chamado a este lugar para morrer como Cristo se entregou vai se entregar a sua esposa e a mulher é da mesma forma o que é o amor o que é o respeito se não um lugar também de sujeição e de renúncia não é mesmo? então ele começa a falar sobre as condutas e queridos a forma de se viver juntos é dando fruto de luz Efésios 5 9 ao 10 fala pois o fruto de luz consiste em toda bondade justiça e verdade e aprendam a discernir o que é agradável a Deus ou seja o que eu faço precisa manifestar bondade justiça e verdade o que eu estou falando o que eu estou fazendo precisa passar por esse filtro é bom é justo e é verdadeiro isso já segura a nossa língua isso segura a nossa conduta isso faz filtro nas nossas decisões queridos isso é manifestar quem o Senhor é é o fruto da luz não é verdade? e queridos vamos lá Efésios 5 do 9 ao 10 fala pois o fruto da luz então é toda bondade justiça e verdade e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor isso quer dizer que precisa de nós uma sensibilidade para ouvir o Espírito Santo e saber aquilo que agrada a Ele e eu sei aquilo que agrada a Ele por meio da palavra de Deus por meio de um relacionamento com Ele através de oração eu acho interessante que Paulo vai dizer para Timóteo lá em 1 Timóteo 4 12 ninguém despreze você por ser jovem pelo contrário seja um exemplo para os fiéis na palavra na conduta no amor na fé e na pureza então tudo o que estamos fazendo precisa ser exemplar seja um padrão no meio dos fiéis em nome de Jesus assim seremos portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor Efésios 5 17 vai dizer então a sensatez é justamente procurar entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas procurar entender que nós somos parte de um corpo e cada um tem a sua função aqui nós já vamos ver sobre isso mas o que eu acho interessante que na vida de comunidade muitas vezes nós somos empurrados por não viver da forma certa empurrados ao lugar de insensatez que é justamente a comparação não é? a vida em família em comunidade faz muito isso o que um irmão faz o que o outro já entregou o que o outro já fez e eu não eu começo a olhar para o lado muitas vezes eu começo a me mobilizar por aquilo que já está sendo feito eu começo a me mobilizar porque o outro já fez e eu preciso correr para fazer também não é? e nós precisamos ser livres desse lugar de comparação por isso que buscar a vontade de Deus ouvir o Senhor vai nos livrar dessa insensatez do lugar de comparação saber que cada um tem a sua porção amém? 2 Coríntios 10,12 fala que a insensatez é a comparação você pode anotar se você quiser ver depois só para a gente não demorar muito aqui e outro aspecto dessa conduta que nós precisamos ter é lógico sermos cheios do Espírito Santo como Efésios 5,18 a 19 vai dizer não se embriaguem com o vinho mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus eu preciso buscar a presença eu preciso contemplar o Senhor olhar em seus olhos e essas chamas do Senhor precisam nos transformar e eu preciso revelar quem ele é com o olhar que eu tenho também com a atitude que eu tenho imitador de Deus amém? outro aspecto da vida em comunidade é a unidade e a autenticidade nós precisamos preservar a unidade no vínculo da paz que é o texto de Efésios 4 do 3 ao 6 façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz há um só corpo um só Espírito como também uma só esperança quando foram chamados a um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos que é sobre todos por meio de todos está em todos aleluia existe um esforço para manter a paz o vínculo da paz é isso que nos torna unidos porque vamos falar numa comunidade onde nós temos a manifestação de tantos temperamentos cada um na sua dosagem cada um com a sua personalidade é claro que vai ser muitas vezes desafiador compartilhar a vida ter uma vida em comum não é? a personalidade o que é? a soma do seu caráter com o seu temperamento o seu temperamento é uma dosagem de características que o Senhor mesmo te entregou então nós temos aqui coléricos sanguíneos fleumáticos melancólicos mas a verdade é queridos que o colérico precisa ser manso e humilde o fleumático precisa ser manso e humilde o melancólico precisa ser manso e humilde o sanguíneo precisa ser manso e humilde isso é para todos nós então não importa o que se manifesta não importa se eu sou mais impulsiva ou se eu sou mais fechada eu sou mais introspectiva não importa se eu sou aquela mais dura não importa se eu sou toda dodóizinha se eu sou feridenta mimizenta não importa se você é orgulhosão fechadão você tem que ser manso e humilde você tem que reconhecer você tem que ser paciente você tem que pedir perdão você tem que perdoar não é? colérico gente é uma benção eu costumo discorrer as características do colérico quando eu termino de ler eu falo vai pro inferno com certeza tô falando de mim tá gente eu sou predominantemente colérica mas não pode prevalecer essas minhas características ruins que não falam de Jesus essas minhas características precisam ser vencidas na cruz precisam ser mortificadas eu não posso olhar e justificar o seu erro pelo seu temperamento eu não posso isso não vai ser um passe pra você ir pra salvação ah mas ela era fleumática tinha dificuldade né pra falar pra se expressar pra se impor coitada tava ali só pagando o preço da paz mas a omissão também é pecado falar a verdade em amor também precisamos corresponder em obediência ao que o senhor tem amém aí o que é poderoso na unidade porque efésios 4 nós vamos ler o verso 7 depois o 11 e 13 a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida com que Cristo distribui os dons ele designou alguns para apóstolos outros para profetas outro para evangelistas outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério pra que o corpo de Cristo seja edificado até que todos diga todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do filho de Deus e cheguemos a maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo ou seja o senhor deu dons distribuiu e cada um tem a sua poção e cada um precisa entender no senhor como corresponder o Fale fala muito sobre o chamado aqui isso é parte da nossa comissão eu não vou me estender nesse aspecto mas entenda que o espírito de Deus é aquele que opera o desejar e o realizar você tem características que o senhor já lhe deu pra manifestar os seus dons pra que você seja usado por ele então você pode pastorear no seu trabalho você pode pastorear na sua família você pode evangelizar no seu condomínio você pode ensinar cada um tem dons aqui pra glória dele e profetizar todos podemos profetizar mas existem aqueles que tem o encargo da profecia que vão corresponder no ministério profético e isso tudo aqui queridos nós todos devemos alcançar na unidade da fé todos nós precisamos ter essa clareza que somos participantes de um reino em movimento e cada um tem a sua função aqui Efésios 4 16 vai dizer isso dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica a si mesmo em amor à medida que cada parte realiza sua função vira pro seu irmão do seu lado e pergunta qual é a sua função queridos nós como igreja vamos crescer à medida que discernimos e honramos a função de cada um cada um aqui tem um papel tem um lugar na mesa e isso é poderoso você tem uma voz aqui dentro você tem uma expressão na sua comunidade e todos nós especialmente nós seus pastores que estamos aqui como Barnabés encorajadores estamos aqui na santa expectativa de ver você manifestar a sua função aquilo que você tem para entregar da parte de Deus para nós é assim que crescemos é assim que somos igreja não é um pastor pregando aqui ensinando o Farley o mestre o Eros o mestre o Gu o pastorzão a Déa a pastora profetiza e acabou a igreja ah tem os voluntários ah os voluntários que servem que livram o banheiro a galera que filma da mídia gente isso não é ser igreja isso é uma estrutura organizacional a vida em comunidade é quando todos nós nos movemos correspondendo ao propósito então eu tenho um lugar uma função se você está aqui vindo de domingo em domingo assistindo o culto você não vive uma vida em comunidade se você está aqui assistindo acompanhando online sem se relacionar com seus irmãos sem prestar contas sem confessar os seus pecados uns aos outros você não vive uma vida de comunidade você não é parte dessa família de Deus que Paulo está se referindo aqui então vamos lá Efésios 6 7 a 8 vai falar sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para a pessoa sabendo que cada um se fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez o Senhor seja servo seja livre então aqui fala de uma vida em comunidade que tem uma disponibilidade uma disposição em servir nesse contexto ali Efésios está falando justamente aos servos naquela época os servos ou os escravos viviam em família viviam com as famílias e ele está exortando ali da forma de se viver mas aqui ele finaliza o texto dizendo olha seja servo seja livre entenda sirva de boa vontade como se estivesse trabalhando para o Senhor nós temos que servir uns aos outros porque o rei que contemplamos o rei que adoramos o rei que dedicamos aqui o nosso tempo de adoração queridos nós amamos esse lugar de contemplação nós dedicamos tempo ao Senhor para que ele seja adorado da forma que ele é digno nós queremos entender a forma que ele quer receber a nossa adoração sim mas esse rei que é adorado que é contemplado ele veio e veio para servir ele veio para lavar os pés dos seus discípulos ele veio para partilhar o pão na mesa servir o cálice ele estava aqui vivendo uma vida em família em comunidade servindo e se nós somos imitadores de Cristo porque achamos que nós temos um lugar diferenciado que nós temos que sentar e assistir um culto porque que eu só sirvo para adorar ao Senhor com a minha canção e eu não posso sair do microfone e lavar um banheiro isso honra o Senhor também porque o texto aqui está dizendo que você não faz aos homens você está fazendo ao próprio Deus então é uma expressão de adoração quando você serve quando você está limpando o banheiro quando você está recepcionando alguém na porta você está expressando a adoração reconhecendo que ele é em lugar de obediência servindo uns aos outros em nome de Jesus amém Efésios 6 14 e 17 aqui nós vamos caminhar para o encerramento debaixo de um entendimento de uma graça e que eu oro para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos junto com os meus em nome de Jesus assim permaneçam firmes singindo-se com o cinto da verdade vestindo-se com a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a protidão do evangelho da paz além disso usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus sabe o que eu acho poderoso desse texto queridos eu estava meditando hoje e falei Senhor da glória eu já falei aqui com vocês quando nós conversamos sobre finéias nós somos parte de um exército desarmado que nós não manejamos bem a palavra da verdade muitas vezes nós estamos deixando a desejar talvez você leia muitos livros talvez você tenha um tempo muito tomado pelas suas atribuições seculares talvez você tenha se dedicado a muitas coisas mas a palavra de Deus tem ficado de lado você pega um versículo da caixinha de promessas e faz a sua leitura diária você pega o devocional da sua bíblia no celular e aquele versículo é o seu texto de meditação diária e queridos isso é lamentável sabe por quê? nós vivemos uma época e talvez você não tenha participado dela mas eu lembro muito claramente na época que aconteceu o mover com fogo e glória as igrejas foram despertadas e naquela época tinha um movimento muito grande de grupos de guerra de oração grupos de intercessão era algo muito forte dentro das igrejas eu participava dos grupos de intercessão eu participava dos cultos que tinha de libertação quantos já foram no culto de libertação? Glórias havia um movimento muito grande da igreja nesse sentido de batalhar de orar de demônios sendo manifestos e nós temos orado pra isso porque em nome de Jesus eles se manifestem pra serem expulsos em nome de Jesus no nosso meio e queridos mas eu lembro que de uma forma muito mística muitas vezes as pessoas que lideravam as reuniões de oração faziam orações justamente do revestimento da armadura aí eles faziam o que? agora senhor em tua presença nós nos revestimos da tua armadura calçamos nossos pés com as sandálias do evangelho da paz o cinturão da verdade o capacete da salvação a coraça da justiça o escudo da fé e a espada do Espírito Santo que é tua palavra e aquilo era tipo uma armadura mística show mágica que naquele momento a pessoa tinha autoridade e ela ia para aquele culto revestida tomada de uma guerra estava indo para a guerra afinal de contas era um guerreiro então portanto revestido da armadura e queridos eu não quero aqui banalizar e nem desprezar o que era feito porque eu sei a fé e o coração das pessoas é claro que elas queriam ser revestidas de tudo aquilo é óbvio que quando nós oramos e clamamos pela armadura de Deus nós realmente queremos ser revestidas dela só que nós precisamos ter clareza os olhos do nosso entendimento precisam aqui hoje discernir que estar revestido da armadura de Deus é ser um leitor e conhecedor da palavra de Deus entenda comigo aqui presta atenção gente uma coisa que é óbvia porque o texto começa dizendo assim ó pra você permanecer firme você precisa estar revestido dessa armadura revistam-se da armadura pra você resistir quantos de nós vamos viver uma vida em comunidade e nos manter firme todos aqueles que leem a palavra de Deus e eu vou te provar isso então o revestimento ela não é mágica ela não é mística ou só uma declaração de fé em uma oração fervorosa não é ela é composta pela própria palavra de Deus o que que eu sinto da verdade senão a palavra de Deus qual é a verdade João 17 17 santifica-nos na verdade a tua palavra é a verdade coraça da justiça a palavra nos instrui na justiça segundo Timóteo 3 16 vai dizer toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça calçados o evangelho da paz salmo 119 105 vai dizer a tua palavra é lâmpada para os meus pés é luz para o meu caminho o escudo da fé e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus Romanos 10 17 consequentemente a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo o capacete da salvação aquele que ouve a palavra tem a salvação João 5 24 Jesus vai dizer em verdade eles digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado mas já passou da morte para a luz e a espada do Espírito que é a própria palavra de Deus vocês entenderam comigo a dimensão do revestimento que é a armadura se não o conhecimento da própria escritura então eu preciso estar revestida da própria palavra de Deus eu preciso meditar nela dia e noite alguém já se coçou para abrir o texto que eu posto quase todos os dias no meu Instagram hashtag dia e noite Josué vamos ler que eu sei que você não foi ler não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite diga meditar dia e noite e você fica cantando aqui dia e noite noite e dia sem parar até que ele venha você só quer cantar porque lê mesmo dia e noite não é só sobre adorar dia e noite não é só sobre estar na sala de oração dia e noite é sobre meditar nela dia e noite e olha aqui o poder desse texto desse modo vamos lá vamos voltar vamos voltar que tem uma parte bem importante aqui não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e noite para que você cumpra fielmente vamos lá tudo que nele está escrito como que você vai obedecer a palavra de Deus quanto que você vai estar no centro da vontade de Deus como que você vai discernir a vontade de Deus se você não medita na palavra dia e noite desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido quer prosperar em seus caminhos? quer ter uma vida bem sucedida? medita nela dia e noite quer cumprir aquilo que o Senhor tem para a sua vida? medita nela dia e noite amém? aleluia caminhando para o fim Efésios 6 18 é 6 e 18 não é lugar nenhum só 18 orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica tendo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos o Senhor nos convida fale comigo eu quero te ouvir suplique peça nós não temos porque não sabemos pedir e por que nós não sabemos pedir? porque nós não meditamos nas escrituras nós não sabemos como orar nós não sabemos como proceder nós não sabemos como viver uma vida em comunidade por falta de conhecimento e por falta de conhecimento o meu povo padece e é por isso que a gente vê tantos relacionamentos que estão padecendo famílias que estão padecendo empresas que estão padecendo falta conhecimento nós precisamos do Senhor e a nossa vida é conhecer o Senhor para sempre eu o conhecerei e prosseguirei em conhecer o Senhor e não existe outro caminho não é mágico você vir aqui fechar os seus olhos sentir a presença de Deus orar contemplar uuuh chuu e cair e virar queridos precisa dedicar atenção aos seus olhos às escrituras essa é a vida em comunidade como que eu vou me portar na mesa como que eu vou ouvir o meu irmão como que eu vou falar qual é a medida para eu falar vai comigo no meu provérbio favorito o que que é e não achou não sabe qual é vou te dizer dá provérbios 3 vamos lá meus filhos não se esqueça da minha lei mas guarde no teu coração os meus mandamentos pois eles prologarão os seus dias por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz que o amor e a fidelidade jamais o abandone prendas ao redor do seu pescoço escrevas na tábua do seu coração então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação aleluia não te esqueça dos meus mandamentos ratas ao teu pescoço guarde fique no seu coração medita nela dia e noite para você ter o favor do Senhor e graça dos homens também a vida em comunidade queridos é uma vida na decisão de conhecer o Senhor e manifestá-lo cada um na sua função tá compreendido aqui? olha o poder da oração de Paulo Senhor eu oro eles precisam entender eles precisam ter discernimento e revelação que o Senhor os chamou que existe uma herança e que tem o poder do Senhor agora o Senhor os fez família de Deus feitos para viverem em união viverem juntos é assim que o meu amor vai ser revelado quando eles entenderem que são um como eu sou um contigo o alicerce e quem revela o Senhor é o amor então ele fala queridos existe uma vida em comunidade para ser vivida e da forma certa e esse é o convite do Senhor para nós hoje saímos do nosso lugar de isolamento de medo do outro e a palavra de Deus em provérbios vai dizer justamente que aquele que se isola ensurge-se contra a verdadeira sabedoria aquele que se isola querido é orgulhoso porque não quer mostrar sua vulnerabilidade porque não quer mais ser ferido como um dia foi aquele que vive frequentando a igreja e não sendo participante dela eu creio que foi alguém já ferido mas alguém também que não quer responsabilidade que não quer assumir o seu lugar e queridos para nós crescermos como igreja nós vamos precisar uns dos outros então você vai ter que estender a mão para o seu irmão que está isolado que não quer viver em comunidade que está ferido que precisa de uma oração que precisa de perdão que precisa de reconciliação você vai ter que estender a mão e vai dizer meu irmão nós precisamos de você nós precisamos crescer aqui juntos nós precisamos manifestar o Senhor existe uma forma de você viver até o Senhor voltar existe um tipo de gente que nós devemos ser não é isso que está lá em 2 Pedro 3 que tipo de gente devemos ser já que o Senhor vai voltar vivam de modo santo imaculado sejam inculpáveis isso quer dizer querido que eu tenho uma responsabilidade eu preciso corresponder ao propósito do Senhor ser inculpável querido não é sobre você deixar de pecar sabe porque o texto de Efésios vai falar inclusive sobre a sua linguagem sobre a sua conduta você vai deixar de falar palavras torpes você vai deixar de falar palavras obscenas você vai deixar de falar existem todas essas verdades aqui que precisam ser praticadas mas inculpável também é alguém que não tem culpa sobre aquilo que é de sua responsabilidade ou seja se eu tenho uma função uma parte no corpo quando eu não exerço eu me torno culpado porque eu estou impedindo você de ser aquilo que você deveria ser porque eu estou sendo egoísta eu não estou te ajudando eu não estou correspondendo eu não estou liberando a profecia que eu deveria eu não estou pastoreando como eu poderia pastorear eu não estou te ensinando como eu deveria ensinar eu não estou evangelizando como eu deveria estar pregando anunciando o evangelho concorda comigo? então eu quero te convidar hoje abraçar a vida em comunidade com senso de responsabilidade como participante membros uns dos outros que somos em nome de Jesus queridos que o Senhor enche nossos corações de temor porque ele volta para uma comunidade ele volta para buscar uma família e esse é o momento que nós devemos renunciar renunciar sabe a nossa reputação o nosso orgulho a nossa soberba a nossa altivez e talvez você tenha muitos pecados para confessar para os seus irmãos como o Tiago fala que nós devemos fazer confesse uns aos outros para serem curados o Senhor perdoa o seu pecado confessado para ele mas existe cura na família existe cura na confissão então aqui é um lugar querido de abrirmos nosso coração mostrarmos as nossas vulnerabilidades e aqui ninguém vai ser melhor que ninguém ninguém vai se comparar a ninguém em nome de Jesus porque somos todos pecadores instituídos da glória de Deus e precisamos do sangue do Cordeiro para nos resgatar para nos purificar para nos lavar só que o caminho é de santificação a partir deste momento de sermos constantemente purificados pelo Senhor lavados em sua presença discernindo a sua vontade em nome de Jesus podemos contar com vocês baixe sua cabeça feche seus olhos amém 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 Espírito Santo de Deus Senhor, aquele que conhece e sonda os nossos corações revela hoje as nossas resistências, Senhor revela a dureza do nosso coração revela o nosso orgulho revela, Senhor, o nosso olhar altivo nos expõe aqui nos expõe aqui, Espírito Santo a tudo aquilo que faz separação de Ti que são esses pecados, essas atitudes que não expressam quem o Senhor é que não revelam a vida em comunidade mas que se distancia cada vez mais da verdadeira família nos perdoa pelo isolamento nos perdoa por resistirmos uns aos outros nos perdoa pela seletividade nos perdoa, Pai, pelo julgamento do irmão muitas vezes, Pai olhamos, discriminamos somos indiferentes não suportamos como deveria e hoje nós queremos como a família de fé encontrar um lugar de arrependimento nos perdoe, Senhor nos lave nos purifique queridos, hoje o Senhor me fala sobre pessoas que precisam decidir por viver essa vida em comunidade algumas estão permeando algumas estão tentando outras estão fugindo literalmente outras estão resistindo e hoje é dia que o Espírito de Deus está te chamando a viver essa vida a vida da família para quem ele vai voltar e querido, se você hoje está decidindo por viver essa vida em comunidade se você está aqui dizendo, Senhor eu preciso ser família de verdade eu preciso olhar para essas condutas de Éfeso e praticá-las eu preciso meditar nas suas escrituras dia e noite eu preciso me revestir dessa madura verdadeiramente se você hoje está tomando essa decisão levanta a mão no seu lugar nós vamos orar por você em nome de Jesus em nome de Jesus espírito de reconciliação e graça do amor do Senhor que nos faz família alcança essas pessoas agora o Espírito Santo de Deus que decidiram por viver essa vida em família em nome de Jesus querido nós queremos te abraçar te receber como família de Deus e te encorajar a prosseguir levanta do seu lugar vem aqui à frente nós vamos orar por você nós vamos declarar que você é família parte da família de Deus tenha coragem decida por isso decida por ser família não deixe que esse espírito de timidez de orgulho te segure no seu lugar hoje em nome de Jesus não resista aquilo que o Espírito de Deus está fazendo aqui talvez você esteja no seu lugar e ache ah não mas eu já vivo uma vida em comunidade eu frequento Liveston eu tenho meu líder eu tenho meu discipulador mas talvez te faltem muitas dessas características aqui que nós falamos hoje o lugar de transparência em nome de Jesus se entregue a vida do Senhor hoje aquilo que Ele quer fazer em nome de Jesus nós vamos orar te abraçar hoje e te receber em nome de Jesus Senhor nós estamos em sua presença aqui testemunhando aqueles que decidiram por ser uma família em Ti aqueles que decidiram viver uma vida em comunidade contigo obrigada Espírito Santo de Deus porque é aquele que nos convence que nos conduz ao arrependimento e queremos trabalhar Senhor debaixo da Tua instrução hoje nos ajuda Espírito Santo nos ajuda em nome de Jesus você que está no seu lugar se levante em adoração em rendição em compromisso em se manter nessa vida em comunidade em se manter olhando fixamente nos olhos do Senhor Jesus aprendendo com Ele e através de cada um dos seus irmãos e eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento eu vou confiar somente em Ti não vou ser lavado eu vou construir e eu vou confiar somente em Ti não vou ser e eu me dou por inteira pra Te ter por completo minha vida com sacrifício vivo eu me dou por inteira pra Te ter por completo minha vida com sacrifício vivo eu me dou por inteira eu me dou por inteira pra Te ter por completo minha vida com sacrifício vivo eu me dou por inteira 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 E aqui de Ti, Tu és meu fundamento Eu vou confiar Não vou ser abalado Tu és o centro O primeiro O fundamento Jesus Tu és o centro O primeiro O fundamento Jesus O alvo da minha adoração Motivo da minha devoção Meus olhos fixos estão em Ti O alvo da minha adoração Motivo da minha devoção Meus olhos fixos estão em Ti O alvo da minha adoração Motivo da minha adoração Motivo da minha devoção Meus olhos fixos estão em Ti O alvo da minha adoração Motivo da minha devoção Meus olhos fixos estão em Ti Pois Tu és Tu és o centro O primeiro O fundamento Jesus Tu és o centro O primeiro O primeiro O primeiro Fundamento Jesus Jesus E o alvo da minha adoração Motivo da minha adoração Motivo da minha devoção Meus olhos fixos estão em Ti Meus olhos fixos estão em Ti Meus olhos fixos estão em Ti E o alvo da minha adoração Motivo da minha adoração Motivo da minha adoração Motivo da minha devoção Meus olhos fixos estão em Ti Meus olhos fixos estão em Ti O alvo da minha adoração Meus olhos fixos estão em Ti Motivo da minha adoração Motivo da minha devoção Meus olhos fixos estão em Ti E olhando fixamente nos olhos Dele Hoje eu quero que você faça um compromisso Diante Dele Com Ele E com seus irmãos Vou pedir pra você estender a sua mão Pra quem está do seu lado Fiquem de mãos dadas Eu vou fazer O compromisso que nós fizemos ontem Como rocks Você vai fazer agora a sua declaração Aqui diante do Senhor E diante dos homens No entendimento Na revelação Da vida em comunidade Amém? Vira pro seu irmão De um lado e de outro E diga Eu me comprometo A viver contigo Uma vida em comunidade Em sermos Em sermos uma família Eu estou comprometido Com a leitura da palavra Dia e noite Dia e noite Eu estou comprometido Com o perdão Com a reconciliação Eu estou comprometido Em viver Em viver essa vida Cumprindo O meu chamado Entendendo Entendendo a minha herança Reconhecendo o poder de Deus Sendo assim Sendo assim Eu sei que eu sou filho Amado E eu sei que você é filho Amado 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 Para que o Senhor Seja reconhecido E glorificado Através de mim E de você Porque ele é tudo Em todos Em nome de Jesus Amém Família Glória Glória a Deus Que o Senhor Receba o nosso compromisso Sou coerdeiro Com Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizados No Teu Espírito Fui adotado Com o Filho Sou coerdeiro Com Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizados No Teu Espírito Fui adotado Com o Filho Sou coerdeiro Com Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizados No Teu Espírito Fui adotado Com o Filho Sou coerdeiro Com Jesus Cristo Tenho uma grande família Batizados Quero Liar Seis Ou seus filhos Em Eu Estou